O volume do tanque A é sempre maior que o do tanque C, pois a água flui do tanque que tem mais água para o que tem menos. Observando as duas possíveis sequências, uma que começa por R1 e outra que começa por R2, vemos que em algum momento o tanque C fica com 21 metros cúbicos ou mais. E a partir desse momento, o tanque C sempre ficará com mais de 21 metros cúbicos de água. O tanque A sempre tem mais água que C. E, portanto, o tanque A sempre terá mais de 21 metros cúbicos de água. A conclusão daí, podemos colocar aqui, que A é maior ou igual a C e C é maior ou igual a 21 metros cúbicos de água. Estou aqui.